Eu sou o Leléo e tá começando mais um De Rolê com Elas. Hoje, na suadeira, aqui no bairro Mangabeiras. Bora, corre, vai. Vai correr. Vai aí, brinca, fi. Ó, olha o tamanho. Olha o tamanho. Domingão, aquele aeróbio, tô pingando aqui, tá? Aeróbio aqui, né? Chama Comitéco esse bairro. A galera conhece como Mangabeiras também. Um bairro só de casa, um bairro tradicional. Muitos deputados políticos já moraram aqui nesse bairro. Mas é bom pra fazer isso, ó. As ruas são calmas, de manhã, tranquilo. Dá pra soltar ela, não tem muito movimento de carro. Tem que gastar a energia da bicha, né, velho? E tem muito cachorro nas casas, ó. Hoje, faltam quatro dias pro nascimento da Juju. Mamãe tá dormindo pra c*** já. Muito cansada. Acorda de madrugada toda pra fazer xixi e dorme de manhã. Saí de casa agora, ela tava dormindo ainda. Deixei o cafezinho pronto. Hoje, mais um domingo tranquilo. Ontem, nós vimos um filme muito legal, velho. Chama Maverick. Olha lá. Quem você tá brincando aí? Quem você tá brincando? Quem você tá brincando? Vale a pena. A Maverick não viu nem o Top Gun 1. Acho que eu vou pegar pra ver hoje com ela. Mas eu tô c*** com o filme, velho. Atuação do Tom Cruise, sempre impecável. Revive um pouco das antigas com o filho do Guzzi, que morreu no Top Gun 1. E a história é muito legal. Vale a pena. Eu peguei na Paramount, né? Acho que é só lá que tem. Mas vale a pena. Muito bom. Vamos continuar. Bora. Pô, saí de casa. Dezembro e janeiro. Acho que eu já até falei em outros vídeos, né? Chove pra caramba em Belo Horizonte. Até ali o final do carnaval. Agora abriu um sol. A gente tá final de janeiro pra fevereiro, né? Solzinho veio. Sinto falta pra caramba. Quem não sabe, eu morei 10 anos em Floripa. Todo final de semana eu ia pra praia. Todo, velho. Podia até estar chovendo, velho. Eu ia. E eu passava de loja, de comprar os bronzeadores, quatro, cinco. E eu fico pretão mesmo, velho. E eu me sinto bem, sacou? Quando eu tô tomando sol. Hoje eu mandei um protetor aqui. Mas já começou as nuvens a vim de novo. É isso aí. Curti mais o sol aqui. Luminha. Acho que vai dar uns caminhados, uns oito quilômetros aí, por aí. Aí, gente, ó. Serra do Corral. Chegamos aqui no topo, quer dizer, um pouquinho abaixo do topo que a gente tem ali. Ali a gente tem o Biocó. E aqui nós estamos chegando na Praça do Papo. Tem jeito de subir lá em cima. Mas os últimos acontecimentos não é seguro, né? Ali já é a Praça do Papo que vocês estão vendo ali. Mas é bonito, né? Aqui nós dá pra ver ali quase Belo Horizonte todo ali da Praça do Papo. Vamos chegar lá. Infelizmente, a Praça do Papo não é muito mais bem frequentada, digamos assim. Por que que eu falo isso? Porque hoje, se você trazer uma criança pra cá, você tem muito capo de vidro no chão. O pessoal vem fazer festa à noite aqui. Festa assim, né? Traz os carros, aí traz bebida. E o pau quebra aqui à noite, né? E aí, de manhã, fica aquela quantidade de sujeira, garrafa quebrada. Então, pra trazer criança, tem que ter muito cuidado, né? Ó, você vê que uma praça num domingo de sol tá vazia, ó. Vaziaça, né? Você não tem quase ninguém. Você tem uns ambulantes. Você tem ali uma parte... Aqui tem guarda municipal ali embaixo. E é um lugar maravilhoso. Só que, olha, olha o chão. Todo rachado e quebrado, né? Então, você começa a ter problemas com isso aí, né? Manutenção da praça, dessas coisas todas, né? Ó, daqui já dá pra ver. Essa rua aqui é fechada. Daqui já dá pra ver lá no fundo do Belo Horizonte. Isso aqui eu vi muito aqui, gente. Brincar nessas casinhas, nessas estruturas de madeira. Isso aqui ficava lotado. Lotado. Daí você vê, ó. A manutenção da grama tá ruim. Tem poucas pessoas. Enfim, uma pena, né? Porque o lugar é muito legal. Nós estamos no topo. Lá no fundo, ó. Já é Belo Horizonte. Você tem uma vista aqui incrível.